E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Authentic e o Maninhozinho. E também eu conheci o Maninho que se chama Marco Túlio, eu postei no meu stories. Mas olha a energia da galera, pessoal. Olha quanta gente tinha lá hoje em Ribeirão Preto, mano. Tava lotado o show, mano. A gente fez um negócio mó legal também de... ...poar as telas e celulares. E aí galera, me veio uma ideia legal que é o seguinte. Eu sempre tive o sonho de fazer uma festa do pijama. E aí, o que que acontece? Esse quarto do hotel que eu tô ficando aqui em Ribeirão Preto, ele é gigante. É um dos maiores quartos de hotel que eu já fiquei na minha vida. Olha o tamanho disso, família. Olha o tamanho desse quarto. Olha isso, galera. Só pra vocês terem uma noção. O banheiro tem duas pias. O box dele, ele pega isso aqui inteiro. E o vaso, ele fica tão longe, cara, que fica do outro lado. Tipo... Mano, é muito grande. Eu não sei se na câmera vocês conseguem ver direito. Mas esse quarto de hotel, assim, o tamanho dele, ele é muito espaçoso. Muito espaçoso mesmo. E aí me veio uma ideia de fazer uma festa do pijama. chamar meus amigos, o Cauê e o Cronos, que vieram comigo pro show, pra que eles também participam dessa festa do pijama junto comigo. Eu durmo com um short do Homem-Aranha, cara. E aí, pronto. Então, passo número 1, pijama completo. Passo número 2, nós precisamos de mais gente aqui na festa. Tô pensando em chamar um... Opa! Temos alguém aqui. O que que é isso, mano? Mano, o que você tá fazendo, mano? Você tá gravando? Confir em mim, mano. Vai dar certo, velho. Fecha a porta porque já tá meio tarde, já. Você veio de cobertor. Não, velho. Não, eu tô pensando, galera. O cara me liga, mano. São meia-noite, mais de meia-noite. O cara me liga pra fazer uma festa do pijama, mano. A gente vai acordar... A gente vai acordar 4 da manhã. Eu só queria falar isso, velho. Cronos, confirme, mano. Essa noite vai valer a pena você ter vindo pra festa do pijama. O cara faleceu. Cronos, primeira regra da nossa festa do pijama é o seguinte. Estar de pijama. Isso é no pijama, não é o que tinha pra hoje, velho. O cara dorme com roupa de sa... A roupa que ele vai no shopping, ele dorme, velho. Opa! Mano, o que que... Ah, você vai gravar o fio da alma, hein? Deus pra você... Tadinho, velho, tadinho! Velho, não acredito. O que acontece? Eu estou com sono. Porque realmente eu ia dormir. Eu sou uma pessoa culta que vai dormir cedo. Só que não querem deixar isso, Brasil. Você trouxe um... Mano, o Cronos traz uma coberta, o outro traz um travesseiro. Você falou que era... Como... Que que é? Mas que pijama é esse, mano? Eu vejo tênis. Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tadá! Velho, que que tá acontecendo ali? Acorda. Os caras já estão dormindo, mano? Que que é isso? Então, está aberto e iniciado a primeira festa do pijama em um quarto de hotel. A primeira coisa, vamos fazer o desfile dos pijamas. Passarela. Aqui uma, aqui outra. Tem que parar aqui, ó, na passarela. Você vai sair dali e para aqui, ó. O jurado vai ficar sentado aqui. Então, eu vou ser um jurado e o Cronos vai estar aqui em cima. Você é meu outro jurado. Eu sou o pijama, pra ter que ir na vista superior, né, mano? É, faz o seguinte. Um vai ser do visual e o outro vai ser da performance, beleza? Entendeu? Eu vou ficar do visual se você olha da performance que você está olhando pra cima. O que é isso, gente? O que está acontecendo aqui, mano? O Atch, ele está fazendo a performance, tá? Então, vamos lá. Para aqui na frente. O que é isso, hein, mano? Então, vamos lá. Fique parado. O TT está com três modelitos. Uma meia cinza, com shorts Dome, Aranha, vermelho. Com uma camiseta cinza. Com uma camiseta cinza. Não, não. Não vê que esse papinho aí de travesseiro não vale. Tem que ser o look. Vou aqui, mano, para analisar o Cronos, né, velho? Tipo... 3, 2, 1, vai. Mano, que isso, velho? É um novo. Isso é uma cumba, velho? Que isso? O cara está fazendo... Ah, não, velho. Mano. Essa é a performance. O grande final é agora, aí que eu posso me contundir. Nossa, velho. Qual que é a chance da isso acerta? Qual é a chance? Não, calma. O grande final, galera. Deixa o like amanhã, eu te amo. Caraca! Essa o cara lançou demais. Mano, o cara lançou demais, hein? Que isso? Vai agora no... Turma da foca... Jurados entram em ação. Para Cronos, temos uma camisa de sair. Mano. Uma bermuda. Ele não tem nada. De pijão. De pijão. Pera, pera, pera. O cara está vindo para sair. Eu pulei corda e eu cheguei deslizando no estilo, velho. Acabou, velho. Que pijão você põe... Mano, meu estilo, meu estilo, velho. Que isso? Não, tudo bem. Mano, de 0 a 10. Que isso, velho? Uau, mira! Tá muito bom. Vai, Cauê. Bora, Cauê. Um, dois, três. Mano, o que está acontecendo, velho? Que isso? O que é isso? Pera, que cena... Que cena lá... Tá, acabou? Foi só isso. Já acabou. Foi isso, né, velho? Mano, o que é isso? O que é isso? Quando acabar, você avisa, Cauê. Só para... Mano, o que foi isso que eu acabei de ver? Como desviu nessa cena, velho? Não, a minha performance foi feita. Eu entrei com um briefing que ninguém sabia o que ia acontecer. E realmente não aconteceu nada, né? E agora, família? Chegou o momento que todos estávamos esperando, que era pular na cama. Pera aí, vou dar uma curta, mano. Caraca, eu ia saber de pular? Não, 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 não. Oxi. Estou desculando vocês. Proalhei! Mano, não sei pular, velho. Mano, você está pulando ou não? Não vou pular, mano. Deixa eu pular. Pou! E morreu. Mano, o cara é doente, velho. Ele quase matou, mano. Como assim? Galera, mano. Pula devagar, velho. Esses caras já são mais de meia hora. Agora é a vez do Kronos, galera. Tchau. É, sentiu. Eu vou cair! Galera, agora, guerra de travesseiros. Leroy! Morreu, velho. Defesa! Nossa, segura, mano. É meu último ataque. Vou gastar todas as energias dele. O cara morreu, velho. Que isso, velho. Que isso? É uma foca, velho. É uma foca. Calma aí. Você viu o autêntico, mano? Mano, o que que ele tá... Nossa. O que que foi? Mano, o que que tá acontecendo aqui? Deixa ele aí, deixa ele aí guardado. Mano, eu deixei ele aqui, eu vou embora, mano. Eu vou embora, velho. Ferreira, depois da guerra de travesseiros, a gente vai fazer agora o desafio do herói. Meu Deus, velho. O desafio do herói funciona da seguinte forma, galera. Eu tenho que chegar onde o Cauê está sem encostar no chão. Então, eu tenho que chegar lá nele sem poder pisar no chão. Então, eu tenho que fazer os poros mais engranulantes pra minha vida. Vai, entendei. Faça aí o primeiro. Ó, agora eu pulo o herói. Ih, a luz apagou, mano. O cara tem poderes. Tô chegando, calma. Vou te salvar. Tem que ver no meu cabelo. Meu Deus, velho. Vai dar ruim. Mano, segura a cola, ó. Vou usar o cabelo dele como apoio. Calma aí. Segura, pula. Nossa. Sobrevive. Faça o circuito. O Cauê morreu, mano. Ele tá na minha perna e eu tô em cima de um ferro. Na minha escota. Galera. Pera, pera, pera. Família, olha isso. Calma que eu vou fazer pouco parou. Olha quem não aguentou. Olha quem não aguentou a festa do pijama. Vem com a gente. O que acontece? Quem dorme primeiro, lança de dente na cara. Nossa, velho. Eu vou acordar, não, Cauê. Tá cá, tá cá. Cauê. Cauê. O cara não acorda, velho. Cauê. Vai, mano. Acorda, velho. Fica, vai pro seu quarto, velho. Tá na hora, mano. A gente vai acordar cedo amanhã. Calma aí. Vai pro seu quarto, mano. Fica cá. É creme, mano. Creme. A cara do maluco. O que foi, velho? Não, não, não. Ah, mano. Então é isso, galera. Essa foi a festa do pijama. O cara tá boladou lá, galera. Cauê foi com o banheiro. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar no gostei. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tamo junto. Tamo junto, família. Fiquem com Deus. Tudo de bom sempre pra todos vocês, maninho e maninhas. Tchau. Tchau. E aí, Cauê? E aí, Cauê? Tchau.